Olha, santa, até que tentamos salvar Nosso futuro foi sempre os furos De uma peneira que os rios nos tratam E nós morro em terra e o tempo As ruínas do nosso lar Trimbo o timido, passar com o tempo Levo lembranças do dia em que a gente era um sol Gotas de mar e grãos de areia Caiu no sul, quintal Caiu no sul, quintal E o nosso castelo de areia Vindo um areal Vindo um areal Noite clara, mar escuro É do tudo meu pesar É tão comprido Por esse mundo Que eu ergui E mantendo você ao redor Botas de mar e grãos de areia Toma o nosso quintal Toma o nosso quintal E o nosso castelo de areia Vindo um areal 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 Legenda por Sônia Ruberti